Deus quer o nosso bem sempre, Ele não muda de ideia. Mas o que nós escolhemos viver, pensar, sentir, falar, pode obstruir a vontade de Deus para a nossa vida. De nada vale Deus nos fortalecer, dar-nos o auxílio do Espírito Santo, infundir-nos com carismas e dons, se nos fragilizamos com as escolhas que fazemos. Deus quer o nosso bem sempre, Ele não muda de ideia. Mas o que nós escolhemos viver, pensar, sentir, falar, pode obstruir a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, a necessidade da conversão, movimento existencial que consiste, auxiliados pela graça divina, identificar e retirar de nossa vida as circunstâncias que dificultam a nossa realização humana. Que Deus nos dê a graça de saber o que precisamos interromper, o que precisamos continuar e o que precisamos iniciar.